Agora, deixa eu contar pra vocês uma outra coisa, falando sobre Preta Gil agora. Eu tava falando, né, sobre a personagem da Carolina Dickmann que teve câncer. Pois é, a Preta Gil, ela passou por um câncer na vida real, né? Um câncer de intestino que tirou ela dos palcos durante muito tempo. Os fãs estavam esperando esse retorno dela e ela vai retornar neste carnaval já com bloquinho. E o que acontece é que o trio dela vai sair no dia 4 de fevereiro, que é justamente o dia mundial do combate ao câncer. E ela resolveu, em homenagem, né, às pessoas que tem, que passam pela doença, estão em tratamento, ela ofereceu ao Inca e a ONG chamada Amigas do Peito, alguns convites, ela ofereceu alguns convites pra que algumas pessoas que estão em tratamento de câncer possam participar do bloquinho dela. Eu acho essa atitude muito legal, acho essa atitude muito bonita, viu, Preta? E ela disse que a arte, né, consumir a cultura e a arte durante esse momento, esse período do tratamento é muito importante pra pessoa. E aí ela fez a parte dela tentando ajudar aí a galera que tá no hospital, ou então que está em tratamento, enfim. Aí eles vão entregar da maneira que eles acharem melhor essas informações, ela disse que vai trazer depois sobre como vão ser distribuídos esses ingressos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí